Decore agora traz dicas valiosas pra você que quer mudar ou repaginar o seu ambiente agora pro final do ano. É muito natural e comum que chegando próximo ao Natal, Ano Novo, as pessoas queiram trocar um sofá, uma cadeira, enfim. A mudança pra deixar a casa mais confortável é sempre muito bem-vinda. Mas as pessoas não imaginam que precisa-se, às vezes, de uma certa organização e planejamento. Todo mundo quer as coisas assim, ó, de um dia pro outro. E não é bem assim. É disso que nós vamos falar hoje com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete, na Castelo Móveis e Decorações. Maibi, as pessoas acham que vem, escolhe o móvel e já põe no carro e leva pra casa. Nossa, falou tudo, Lelinha. É a nossa ansiedade, né? A gente quer tudo pra ontem, né? E não é bem assim que as indústrias moveleiras funcionam, né? Então, aqui na loja nós temos multimarcas. A grande maioria das fábricas são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são da região Sul. E tem um tempo de produção dos móveis, né, Lelinha? Então, aqui na loja, o cliente tem a possibilidade de personalizar os móveis. Então, tem um sofá, a gente pode fazer de outra medida, de outra cor, o tecido. A gente personaliza pra se adequar ao seu ambiente. E tem a questão do prazo de entrega, principalmente agora no final do ano, gente. Então, não é do dia pra noite. Então, a dica é realmente, pra você que tá pensando em ter a sua casa pronta pro Natal, pras festas de final de ano, a gente não sabe muito bem como que vai ser daqui pra frente, mas pra você que realmente quer se reunir, pelo menos você e sua família, no final do ano. Com o móvel novo, com a casa pronta, seja depois de uma reforma, de uma construção, ou então, às vezes, até dar uma repaginada, não tem problema. É pra vocês se organizarem, né, pra vocês se planejarem. Então, agora é a hora pra vocês fazerem essas compras e nós iremos auxiliá-las com certeza, Lelinha. Gente, que coisa, né? A gente não imagina agora, no mês de setembro, que a gente esteja num período que a gente já precisa programar pro final do ano, mas o tempo passa sim. E essa programação, ela é necessária pros móveis sob medida? Isso. Então, como que acontece? A gente já sabendo a situação, a realidade dos fornecedores de final do ano, nós temos um estoque, né? Então, além das nossas peças do showroom, nós temos um estoque, vai chegar bastante coisa pro estoque, pra aquela pessoa que quer mais a pronta entrega, né? Ah, que não tem muito tempo pra esperar, então temos opções, a pronta entrega sim. Mas pra aquela pessoa que quer realmente personalizar, que quer escolher, enfim, esse sofá eu quero no azul. Ah, eu já não tenho no estoque. Aí a gente já tem que pedir pro fornecedor fazer o pedido sob encomenda, e aí, se a gente pedir durante setembro ainda, chega esse ano. Então, é nesse planejamento que a gente tá falando, de peças mais personalizadas. Então, por exemplo, você quer reformar sua sala de TV, seu living, enfim, esse estofado que vocês estão vendo. Ele é um reclinável e trátil, no estilo de living, uma coisa mais clean, mais discreta, mais sofisticada e confortável ao mesmo tempo. Mas se vocês quiserem uma cor mais escura, trocar de tecido, que é que ele tá num linho, encomendar, personalizar, aí a gente tem que fazer o pedido pra fábrica, e aí tem todo esse procedimento de produção até a gente te entregar. E aí, se você quiser pro final do ano, a hora é realmente agora. Então, esse sofá, ou então, o outro sofá de living, esse que é maravilhoso, com a base de madeira, às vezes pra um consultório, pra uma recepção, personalizado tanto em relação à medida, tamanho, cor, textura, tecido, enfim. Então, nós temos as peças, a pronta entrega no estoque, mas pra você que quer personalizar ou quer alguma coisa diferente, aí a gente tem que passar o pedido de encomenda pra fábrica, Lelinha. Agora, gente, esses sofás são maravilhosos. Mas, Bi, o quanto esse sofá, que ele serve tanto pra home como living, ele veio, ele assim, ele foi totalmente repaginado, né? Porque antigamente eram só aqueles sofás grandes. Exato. E esse com a almofada solta, esse estilo você sempre gostou, né? Já faz uns dois anos que tinha outro modelo aqui na loja, Lelinha, ai, quero ter esse sofá na minha casa. Porque a almofada solta, ela é mais descolada, mais despojada e charmosa ao mesmo tempo. Então, esse sofá, ele é retrátil, né? Então, você consegue esticar a perna, dá pra ver TV. E, ao mesmo tempo, ele é chique, ele é um despojado chique. Então, dá pra usar num living, numa sala de TV, ou então naqueles ambientes que o living e a TV, eles são integrados e acabam assumindo a mesma função, né? O mesmo papel, Lelinha. Gente, eu acho esse sofá chiquérrimo. Eu acho ele muito lindo. E ele é um sofá que, além de você colocar no living, no home, na sala que integra, ele combina com qualquer decoração, porque ele é muito clean, né? Ele é neutro. Essa cor, por exemplo, é uma cor clara, que é super neutra. Como é que é? Você falou sobre encomenda, eu sei que as medidas são várias. E as cores também mudam? Com certeza. Então, por exemplo, eu acho esse linho clarinho, esse linho neutro, eu acho muito chique. Mas tem gente que acha que é muito claro, que vai sujar muito fácil. Enfim, então venham aqui, vocês podem escolher num veludo mais escuro, num linho mais claro. Enfim, são diversas opções, as possibilidades são infinitas e com certeza nós iremos te auxiliar e te ajudar a fazer a melhor escolha para o seu ambiente. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso site. Tira a foto do seu ambiente, traz a sua planta, que iremos te ajudar com o maior carinho. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.